Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Biano de Souza. E pra quem já me conhece, também. Aqui é Bia Nízio, o mundo encantado de Biano de Souza e Chico Anízio. Isso é pilantragem, isso é pilantragem. Me chamaram pro pagode, eu tive que virar laje, olha aí. Numa entrevista, Roberto Justus afirma que a sua ex, a Adriane Galisteu, não tinha nada de patricinha, além de comprar roupas e brechós e fumar cigarro. E independente da marca do cigarro que a pessoa fume, chega um dia que ela acaba ficando o cão chupando manga, não é mesmo? Aliás, tem tudo a ver, né? Afinal de contas, o diabo veste prada. O mês de abril é um mês recheado de datas comemorativas, e dentre elas está o dia 13, que é o dia do hino nacional. Sim, ainda bem que o hino nacional não foi composto por um sambista, né? Porque tem muita incongruência no meio do samba. Por exemplo, Martinho da Vila não é da vila, é de duas barras. O Paulinho da Viola toca cavaquinho. O Zeca Pagodinho só tenta samba. O Exalta Samba só toca pagode. E a Clementina de Jesus nunca foi cristã. O apresentador do SBT, Celso Portioli, deixa claro as suas condições para apresentar o próximo Big Brother Brasil. Abre aspas. Não é uma coisa que eu gostaria de fazer. Mas, se pagar bem, eu faço. Eita, macho, eu tenho uma prima que é quenga que diz a mesma coisa. E a Xuxa Meneghel está decorando a sua nova mansão. Mas o que chama mais atenção é a decoração da sala, que tem um sofá de mais de 20 metros, que é inteiramente vegano. Como ela. Então, assim como ela, o sofá também não come carne. No último dia das mães, a apresentadora Angélica, mulher do Hulk, deu de presente para sua mãe um vibrador. E, com certeza, não é um vibrador do tipo que nós estamos pensando. Não, deve ter dado algo delicado, do tipo 10 centímetros, daqueles rosa ou roxo, com o narizinho de pinguim delicado, aquela coisa bem delicadinha. Com certeza foi singelo, porque a trozoba mesmo, sabe? Tipo, que de Begala, quem está levando é o povo. Está tudo tão caro. Fã da cantora Ludmilla, tatua na sua coxa a letra completa da música, de uma das músicas da Ludmilla. Isso é impressionante. Impressionante seria se ela sesse fã do redato russo e mandasse tatuar nela o faroeste caboclo. Não ia ter corpo, quer sustentar. Um só não dá. E numa praia remota da Indonésia, um grupo de pescadores encontraram, acharam uma boneca inflável. E eles, na inocência, achavam que se tratava de um anjo que veio do céu. Enquanto aqui no Brasil, algumas mulheres estão experimentando vibradores, do tipo aquele, é igual da Angélica, aqueles com controle remoto. E elas afirmam que aquilo as transportam para o mesmo céu. Um motorista de aplicativo se recusa a levar duas mulheres e duas crianças, porque elas estavam paramentadas com roupas e acessórios de candomblé. Logicamente que as mulheres já denunciaram o intolerante. Ah, se é comigo, além de denunciar o intolerante, eu ainda faria macumba pra ele. Isso é pilantragem, isso é pilantragem, me chamaram pro pagode, eu tive que virar laje, olha aí.